Eu tenho 250, vou transformar em mil reais operando o day trade. Como que eu faço isso? Dá uma olhada. Observe essa estratégia. É a estratégia que a maioria dos iniciantes trabalha. Tá vendo essa linha azul? Ela é uma média de preços das últimas uma hora e meia. Tá vendo essa linha rosa? Ela é a média de preços dos últimos 45 minutos. Assim que essa linha rosa cruzar a linha azul, nós vamos comprar. Comprar quanto? 250 você consegue comprar dois contratos. Observe que a linha vai cruzar. Comprei. A ideia é que você vá sair dessa operação quando a linha rosa cruzar a linha azul. Vamos ver quando ela vai cruzar? Cruzou. Agora vai ser a hora de você sair da sua posição. 106, 460 foi sua venda. Se você comprou no 104, 110, você ganhou quanto? 2.350 pontos no mini contrato de índice. Se você multiplicar por 2, que era o seu número de lotes referente a 250 reais que você tem, multiplicado pelo 0.2, você teria 940 reais de lucro, mais 250 reais, que é o seu capital, 1.190. Você pode ganhar? É claro que você pode ganhar. É só jogar os números. É plausível? Então, você acerta um dia, dois dias, você ganha um bom dinheiro. No terceiro, quarto dia, quando o mercado ficar lateral, vai tomar o seu dinheiro. Se você participar da minha sala ao vivo, eu te mostro outras estratégias que você consegue utilizar conforme o dia no mercado. Digite, eu quero aqui que eu te mando mais informações do Seleto Live.